O vivo, acompanhando o Marco Antônio Blagiroli, a esposa dele tá lá! Ele senta em cima do touro, é o Marco Antônio Blagiroli, um dos principais competidores da SEG do Brasil! Campeão no entorno, uma campeão no esprado! Marco Antônio, a pôr o porteiro, a madô pra fora, vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Sensacional! Lindo, linda apresentação, que opinião! Equipe, tudo ok! Rapaz! Olha, Adalto, com certeza, os melhores cowboys do Brasil estão em Olambra, porém, embaixo dele, os melhores touros na atualidade, ó! Um dos melhores cowboys do Brasil, faz de tudo pra parar, ó! Toro difícil! E quando o touro tem uma troca de direção, inverte o sentido que ele tá rodando, ali ele tira totalmente o assento do Marquinho, que atinge os solos nos 8 segundos! Sem nota! Multitransportes! A pontão já vem trazendo pançal de lá! Ele é o Marco Antônio Braguioli! Ele vem lá na cidade de Popolina, São Paulo! 30 segundos! Abriu a porteira, funcionou! O Marco Antônio Braguioli sai no patente da... Boa noite, Bruno Ribeiro! Boa noite, Rafael! Começamos pesado, seu curral de touros, ó! O Marquinho Braguioli, um dos maiores nomes do tipo de elite da CR! Porém, embaixo dele, o WhatsApp Junior, o animal fruto de genética e parece um pitrem! Olha a saúde desse touro! Olha como esse touro cresce e afasta o Marquinho da corda! Infelizmente, o boiadeiro hoje não deu!